Música 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 Tem umas cadeiras aqui Tem mais? Um dois pode abaixar um pouco Música 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 Toque aí, irmão. Toda aquela aparência me roubava e me molhia, quem é que nem sou e que ninguém já me lembrou, tá? Eu saia de baladão, mas era doido mais que louco e ele nem usava, não. Eu agora sei, soube, me encontrei, todo o caminho na verdade eu vou gritar. Eu agora sei, soube, me encontrei. Aí vai ter um pop rock, tá me ouvindo? Vai ter pop rock, vai ter umas paradinhas legais. Tá legal? Como é que é o fone aí? Clique, basta, tá legal? Pode mandar pau? Só que, ó, se tem microfone aí eu não... Clique e escuta pra ele, né? Clique e escuta pra você. Clique e escuta pra ele. Clique e escuta pra ele. Isso! Clique e escuta pra ela. Aumenta, aumenta. Mais uns tons aí nesse início aí... Eu tenho que ter ido, pode comer já, hein? Meu? Solta a porra! É! Olha lá! Tem que começar com uma virada aí! Entendeu? Qual é a ideia do sabor, você tinha falado mesmo? É! Isso! Faz o ritmo aí que você está fazendo! Faz o ritmo! Pá! 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 Vai lá embora! Pá! 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 Eu tinha um preço, todo mundo me fechava Estava risada, mas o meu coração doía Toda aquela aparência me roubava e me furia Quem era eu? O coração doía Toda aquela aparência Me levava e me molhava Quem era eu? Quem era eu? Aí eu vou botar aqui na partida da... Eu te encontrei Eu te encontrei Eu saia de paladar, amigo Eu saia de paladar Você era doido, mas que louco E eu fui então E ele me falou pra mim De um jeito diferente Ele me apresentou em Cristo Sou lavado, escolhido E para sempre Eu sou seu filho Obrigado pra você Eu sou doido, eu sou doido E agora eu sou doido Pode me dar um pouquinho mais de... Pai, me venha me levantar Me venha me levantar Me venha me levantar Era segundo E não Aí eu vou botar aqui na partida da... Pai da cruz De um jeito diferente Ele me apresentou em Cristo Eu era nada Mas agora eu sou de Cristo Sou amado, escolhido E para sempre Eu sou seu filho Eu sou seu filho E agora eu sei dizer Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu vou gritar Eita, antes de pegar E vai mandar você pra igreja Te tirar do sofá E vai mandar você pra igreja Te tirar do sofá Você vai começar a chorar A tua vida Tá lindo Aí continua Aí sabe O que foi de mim? Você vai, doado Não, não Tem atenção E agora eu sei O que eu fiz Eu quero falar É E agora eu sei O que eu me encontrei O que eu fiz Você precisa sair desse lugar Você precisa tomar uma De uma visão E agora eu sei O que eu tô Me encontrei Tô no caminho Na pegada Eu vou gritar É É Música . . . . . . . Música . . . . Por causa do baixo, vamos fazer um esquema legal, só no começo. Música . . Comi com uma pesquisa, com uma rei amada Eu tinha um trecho, todo mundo me faltava Comi com uma pesquisa, com uma rei amada Eu tinha um trecho, todo mundo me faltava Aí tem as... Olha, esse é o Charlie Brown puro, hein? É! Aí segue direto Tá É o mesmo bloco Parapapá, parapapá Parapapá, parapapá Parapapá, parapapá play Parapapá, parapapá Parapapá Aí, quando é esse parapapá, vai, vai Subir altares é muito maior É um interlude Parapapá 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 Parapapapá 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 Parapapapapá 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 Vai me ajudar Eu te levanto Então vai me ajudar Eu te levanto 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 Amém.